Opa, Ricardo Sander aqui e vamos lá, conforme eu prometi pra vocês, vou fazer um vídeo agora completo sobre qual é a semelhança, fazendo uma comparação entre o método Suzuki e o método Kumon, que eu falei pra vocês que o Suzuki e o Kumon foram amigos lá no Japão. E se você é professor de violino, você vai gostar muito de saber o que é que esses dois métodos têm em comum, pois vai te abrir a mente sobre o que é ensinar violino, sobre metodologia. Presta atenção nesse vídeo. Bom, a primeira coisa que eu tenho pra te falar é que eu não fiz o método Suzuki como aluno. Eu fiz os cursos da metodologia Suzuki como professor. Eu comecei a estudar violino na metodologia tradicional, na igreja, na CCB, né? Eu sou da CCB até hoje, ok? Pra quem já vai perguntar isso nos comentários. E depois eu fui estudar em tatuí, violino eu estudei em tatuí, depois aulas particulares com o Davi Gratton, o Pedro Dellaroli, participei de masterclass em festivais e tudo mais. Me formei em licenciatura em 2016, mas eu fiz os cursos da metodologia Suzuki que existem pra professor de violino, pra quem quer aprender a trabalhar o método Suzuki. Eu fiz esses cursos e me especializei desde 2011, 2010, 2011, em dar aulas pra crianças pequenas, utilizando, baseado nessa metodologia. E o Kumon, esse sim, é um método japonês que eu fiz quando eu era pequeno, por alguns anos, e eu vou te contar a minha experiência e a semelhança que tem entre esses dois métodos, né? O método Kumon, se você não sabe o que é, procura no Google, mas provavelmente você sabe, porque hoje em dia tem muitas franquias da metodologia Kumon, né? Que você tem aí na sua cidade, provavelmente, talvez você não saiba o que é, vai ter uma ideia agora e depois pode pesquisar mais sobre. Mas ele é um método japonês, foi criado, eu acredito que primeiramente, como aqui só tinha em Dayatuba, para matemática, pra você melhorar em matemática, pra você aprender matemática. E ele começou assim, depois começou a ter Kumon de português, Kumon de inglês, e não sei se hoje em dia tem mais de outros tipos aí de Kumon. Igual o Suzuki, então eu vou estar sempre falando de um e de outro pra vocês, pra vocês entenderem. O Suzuki, ele começou como um método pra ensinar violino. E depois é que vieram, então, falar assim, poxa, mas isso aqui é uma metodologia, dá pra gente aplicar também no piano, dá pra gente aplicar também no violoncelo, na viola, no trompete, na bateria, no contrabaixo e assim por diante. E olha só, vou dar um parênteses aqui nesse vídeo pra te explicar uma coisa. Se você é professor de violino já, já dá aulas de violino, ou se você tá querendo começar a dar aulas, vai começar a dar aula na sua igreja, em algum lugar você vai começar a dar aula, tá querendo dar aula, eu vou te entregar um presente pra você, se você ficar até o final desse vídeo. Eu vou falar no meio do vídeo o que que é, se você correr, pular, você vai perder, tá bom? Mas se você assistir inteiro, você vai receber esse presente, e é um presentão, fica atento aí. Bom, voltando ao assunto, a primeira relação que tem entre os dois métodos é que os dois são baseados em repetição. E você fica muito bom porque você tem um processo, você tem um acompanhamento, você tem um passo a passo, você tem um professor te orientando, né? Então você precisa disso. Não adianta você pegar qualquer coisa e fazer, não. Você tem um professor que te orienta, que te entrega um material e te fala, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Repetir tantas vezes pra você ir fazendo. E aí tem um passo a passo pra você ir seguindo. Então igual eu falo, não adianta você pegar uma relação entre os dois métodos. Você pegar o método Suzuki, livro, e começar a ensinar aquelas músicas pro seu aluno. Quem utiliza o método Suzuki ensinando as músicas, ensinando lá a ler a partitura nele, até muitas vezes, tá tudo errado, não tem nada a ver, não tá utilizando o método Suzuki. Se você faz isso, não fala que você ensina pelo método Suzuki. Fala que você usa o método Suzuki como repertório, porque você ensina as músicas. É a mesma coisa que você pegar o Kumon e pegar e sair fazendo conta na sua casa, repetindo um monte de conta e fazendo contas aleatórias. Você não sabe qual que é o passo a passo, você não sabe quais são as habilidades que você tá desenvolvendo. Então, não adianta de nada. Da mesma maneira que o método Suzuki tem um porquê de cada uma dasquelas músicas estarem colocadas naquela ordem, porque cada uma das músicas tem um jeito certo de se ensinar. Tem habilidades que estão colocadas e precisam ser trabalhadas de maneira estruturada, detalhada. Olha, a habilidade técnica dessa música é essa. Tem que saber explicar aquilo pro aluno, tem que saber fazer exercícios, tem que saber o que é que tá sendo pedido ali. O método Kumon, mesma coisa. Ele tem as contas, mas você pode pegar e fazer contas na sua casa? Não. Lá ele vai ter as contas que o professor vai passar no bloquinho. É um bloquinho já de ordem pré-definida e que é tudo padrão. Você vai seguindo aquele passo a passo e fazendo aquelas contas. Então, ele começa com contas de mais, por exemplo, na letra A. O método do Kumon é dividido por níveis. Letra A, você tá no estágio A, B, C, D, E, F, G, H. E aí vai subindo. Então, por exemplo, o A é só conta de mais, o B é de mais e de menos, eu acho. Agora eu não vou lembrar direito porque agora já fazem mais de 30 anos quase que eu fiz o método Kumon, né? Então eu não vou lembrar com os detalhes pra vocês. Mas eu sei que o A é conta de mais, talvez. O B deve ser de mais e de menos. O C já é conta de vezes. O D é de dividir. Alguma coisa assim. Ele vai subindo gradativamente. Igual o método Suzuki. Tem o método Suzuki livro 1, tem as músicas do livro 1. Livro 2, músicas do livro 2. Livro 3, músicas do livro 3 até o livro 10. E aí cada instrumento tem uma quantidade de números. Tem instrumento que tem 7, 8 volumes só. E tem instrumentos que tem 13 volumes. O violino tem 10. Aí no método Kumon, o que é? Você vai fazendo as contas, né? E você vai também contando o tempo. Vamos dizer que seria o metrônomo do estudo, né? Você fazer aquilo com alguma regra, certo? Então você vai fazendo e tem um bloquinho cheio de contas na frente, atrás, em cada uma das folhas. E você vai pondo o tempo que você demorou pra fazer. Então, ah, eu peguei esse bloquinho aqui. Comecei, eu marco a hora que eu comecei. E aí eu faço as contas, vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo. Quando eu acabo, eu vou lá e ponho a conta, eu ponho o horário, né? Eu coloco o horário que eu acabei. E aí o professor vai pegar e vai ver. E acho que você tem que ir batendo alguns tempos, né? Quanto mais você treina, mais rápido a sua cabeça funciona pra fazer as contas. E aí você vai estando apto pra passar pro próximo nível, pro próximo estágio. Agora, explicando de uma maneira prática, você treina tanto contas e de diversas maneiras que você consegue fazer contas grandes de cabeça depois. Porque você treina muitos caminhos. Você treina diversos caminhos através das repetições, através do processo, do guia, do passo a passo que o método te faz e o professor te orienta. Então, por exemplo, eu faço muito brincadeira desse tipo quando eu vou no restaurante com amigos, com a família, né? E eu pego ali no cardápio, sem olhar a conta um valor atrás do outro. E eu vou falando assim. E geralmente quando a gente sai com amigos, ah, vamos dividir a conta, né? Ah, eu pedi isso, eu pedi aquilo. Então eu faço essa brincadeira. Eu falo, vamos ver se eu acerto a conta, se eu chego bem perto do valor. Quanto que deu, o que você comeu? Ah, eu comi isso daqui e o valor era R$37,90. E esse aqui R$42,20. E eu vou somando na minha cabeça, sem fazer conta no papel, só na cabeça. E aí eu consigo fazer essas contas bem rápidas. Porque a minha cabeça é treinada por muitos caminhos, através daquela metodologia, para eu resolver contas rápidas. E aí a metodologia faz o quê? Que você vá fazendo caminhos para chegar no resultado. Você não precisa somar o número de cima, primeiro com o de baixo, para depois com o outro. Não. Você consegue, por causa do seu treino, ir por caminhos diferentes. Então, por exemplo, uma conta aí. Vamos fazer 108 vezes 20. Se você vai pegar, você vai ficar assim, ah, 108 vezes 20, como que é que eu vou fazer? Eu estou dando um número bem simples aqui, tá bom? Mas para vocês entenderem como funciona. A minha cabeça, ela olha já aquilo e ela faz assim. Primeiro eu vou fazer 20 vezes 100. Aí eu pego o resultado, 2 mil. Jogo aqui do lado, na minha cabeça. E agora 20 vezes 8, 160. E depois eu já somo 160 com 2 mil. É claro que eu fiz com um número muito simples aqui. Parece que é muito fácil. Mas é basicamente isso que a nossa cabeça, o nosso cérebro fica treinado para fazer. É de conseguir fazer contas muito rápidas para chegar naquele resultado. Então ele vai multiplicando, somando, fazendo menos, encontrando caminhos para chegar no resultado. E é através desse treino que a gente faz no Kumon, que a gente fica com a cabeça muito treinada. E aí você consegue fazer contas de cabeça. Muitas das contas, aquelas bem básicas, tabuadas, essas coisas, você decora. Decora mesmo o que faz e facilita com que você chegue nos resultados depois. O Suzuki também é baseado em repetições, em decorar. E desenvolver habilidades. Habilidades técnicas que vão sendo desenvolvidas em cada uma das músicas, como eu já falei para vocês. Parece que é um livro só de músicas e não faz sentido nenhum. E muita gente fala que ensina pelo método Suzuki. Mas na verdade está só ensinando aquela música. Não. Quando a gente ensina, por exemplo, brilha, brilha, estrelinha. Nós estamos treinando o aluno um estacato. Então a gente está explicando, a gente está treinando aquela habilidade. Depois, na música Canção do Vento, tem a habilidade do aluno segurar o dedo 1 e o dedo 3 pular de corda. Então não é só tocar e fazer de qualquer jeito a música. Tem objetivos em cada uma das músicas. E aí ao longo do tempo o aluno vai somando habilidades, somando habilidades, até que ele constrói uma base muito forte. E aí esse aluno consegue tocar muito bem afinado, com tempo, com pulsação muito boa, trocando de posição. Aprender técnicas avançadas, como golpes de arco, vibrato, mudança de posição, porque ele tem uma base muito sólida e muito forte. Igual o método Kumon. Então você começa lá nas contas básicas de mais, menos, dividir e multiplicar, faz aquela base muito boa, e aquilo muito bom permite você depois fazer contas muito rápidas para resolver problemas e equações muito complexas. E é por isso que você vê violinistas, grandes violinistas, como Hilary Hahn, Sarah Chang, entre tantos outros, e que você vê também, fora do Brasil, violinistas comuns, mas que muitos deles, muitos, a maioria fora do Brasil, sempre toca muito bem. Por quê? Por que tem tanto violinista bom fora daqui? Porque eles começam assim, da maneira correta. Eles foram alunos da metodologia Suzuki, ou de um professor, que é baseado muito forte no início, na introdução do aluno, na metodologia Suzuki. E assim ele constrói uma base muito forte, muito boa, desde cedo. E que lá na frente permite que esse aluno consiga avançar e conseguir tocar muito bem e tocar técnicas mais complexas. E se você é professor de violino, eu vou te dar aqui agora um presente, porque você ficou até o final desse vídeo, e eu vou te dar um curso gratuito de 30 dias. Presta atenção, porque é gratuito mesmo, não tem pegadinha, não vai pedir para você pôr cartão de crédito, nem nada. Você vai preencher, fazer a sua inscrição, e vai ganhar acesso de 30 dias num curso gratuito, um workshop Como Ensinar Violino, onde eu te entrego 20 horas de aulas minhas, passo a passo, Como Ensinar Violino, do zero, até chegar no comecinho ali das músicas Brilha, Brilha Estrelinha, Remando Suavemente, Canção do Vento. Você vai aprender tudo. São mais de 20 horas de aulas, onde você vai aprender tudo detalhadamente. E no final, tem um certificado. Se você concluir todas as aulas, tem um certificado para você ir desse workshop de 20 horas, Como Ensinar Violino. Como é que você vai fazer para poder acessar o seu curso gratuito? Aqui na descrição, presta atenção, porque tem um monte de gente que faz isso errado. Por favor, presta atenção agora. Anota o que eu vou te falar. Aqui embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, ou no meu Instagram, arroba Ricardo Sander, tem um WhatsApp, tem um WhatsApp aqui embaixo, ou no meu Instagram, arroba Ricardo Sander. Vai lá, procura o meu WhatsApp. Nesse WhatsApp, mas calma, não vai agora, que você tem que saber o que você vai fazer. Nesse WhatsApp, você vai entrar e vai escrever a mensagem escrita assim, só assim, ó. Hashtag, né, sustenido. Hashtag Ensinar Violino. Tudo junto, não dá espaço. Escreve, hashtag Ensinar Violino, e envia. Você não precisa falar, Oi, eu vim saber sobre o curso. Você não precisa enviar nenhuma mensagem. Você só precisa escrever na mensagem assim, hashtag Ensinar Violino. Tudo junto. E envia essa mensagem, que automaticamente, esse meu WhatsApp vai te entregar. Vai falar assim, olha, eu entendi que você veio aqui pra pegar o curso e tal. Então, fala pra mim o seu nome. Vai dar continuidade ali pra poder te entregar o curso. Presta atenção, porque muita gente perde. Você vai deixando pra fazer isso depois e pode ser que eu já encerrei ou já esgotaram as vagas desse curso gratuito. Então, corre lá e faz agora. E outra coisa, cuidado. Porque tudo que é gratuito, a gente não dá muito valor. Ah, depois eu faço, depois eu vejo. Ele tem 30 dias. Depois ele vai fechar e você não vai ter mais acesso. Ok? Então, pra conseguir o certificado, você precisa concluir todas as aulas. Ele tem 20 horas de aulas. Ou seja, é quase uma hora de aula todos os dias de 30 dias. Senão, você não vai conseguir concluir. E ele é muito completo. Então, se você quer aprender como ensinar violino, começa por aí que eu tô te dando essa chance, esse presente, porque você ficou até o final desse vídeo. No WhatsApp, no meu Instagram, WhatsApp do meu Instagram, ou no WhatsApp aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário, escreve hashtag ensinar violino e a gente se vê lá no curso gratuito. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui o que você achou da relação Kumon e Suzuki.